A partir do dia 19 de outubro, eu quero te convidar pra assistir o Força Estranha, porque... Ai, eu achei sensacional! O espetáculo se dá quando eu entrevisto uma pessoa duas horas antes da peça. Cada dia o espetáculo é em cima do meu encontro com essa pessoa. Cada dia é um espetáculo diferente. Força Estranha tá sempre às 22 horas, sexta, sábado e domingo, aqui no Chapitô. Chega aí.